Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E no vídeo de hoje do canal, atualizações do São Paulo para o jogo contra o Goiás e perspectivas para 2023. Então, não perde não, vambora para o vídeo. O Dorival está fazendo uma conta de chegada até a data FIFA. Todo mundo, sim. Especificamente ele por conta da escassez de jogadores, tem um grupo muito reduzido, para tentar lá encaminhar as duas classificações nas Copas, estão bem encaminhadas agora, o São Paulo precisa de quatro pontos na Sul-Americana e não perder por mais de um gol do esporte para continuar na Copa do Brasil e permanecer nessa zona do Campeonato Brasileiro de oitavo para cima. Para cima da viada da página. Aí, com dez dias, talvez ele consiga primeiro dar algum treino, descansar alguns outros jogadores e recuperar alguns jogadores do departamento médio para o que vem por aí. Que daí seria mata-mata da Sul-Americana, quartas da Copa do Brasil e o restante do Brasileiro. Então, ele está... E o último jogo do São Paulo antes da data FIFA é contra o Palmeiras. O São Paulo tem o Goiás agora em casa, o Esporte em casa, o Grêmio fora, o Tolime em casa, o Palmeiras, aí tem a data FIFA. São mais cinco partidas. Quatro delas no Morumbi. Aí muda, né? Que até agora praticamente só viajou. Então, são cinco partidas, quatro no Morumbi. O João Fiaschi faz um bom diagnóstico aqui. A personalidade discreta do Dorival faz com que ele não seja considerado técnico de primeira prateleira pela maioria das pessoas. Mesmo tendo vencido uma Libertadores. Isso é raro. De fato, né? Quando o cara ganha uma Libertadores, o cara ganha um carimbo de... Né? Vários caras assim. O Abel Braga, o Cuca, né? O Celso Rotinão. O... Altuori, né? É sim. São caras que ganham um carimbo. Esse cara aqui é da Libertadores. É outra história. O Dorival parece... Jorge Jesus. Não, estou falando dos brasileiros. É. Dorival parece que... Renato. Parece que não ganhou, né? Renato. Renato, quando ganhou. E aqui, ainda sobre essa questão do Dorival ser melhor ou ser pior, ou ser... Você lançou a ideia aqui do Dorival, talvez seja o melhor treinador do Brasil, mas é aquela coisa do momento. O cara é hoje o treinador. Amanhã, momense, como diria Nicola Ratchoff. Nicolinha, Nicolinha Ratchoff, saudoso. É o Paulo Marcini. Futebol é momense. Futebol é momense. Tá bom. Olha, é assim, parece um contrassenso, né? Paulo Marcini, quem você quer na seleção? Fernando Diniz. Porque eu quero outra coisa na seleção, né? Agora, quem você quer para o clube? É o Dorival Júnior. Porque ele consegue acertar as coisas com calma. Ele consegue fazer as coisas funcionarem rapidamente, né? Gente, não é pouco o que ele está fazendo no São Paulo. Não é pouco. O elenco do São Paulo tem uma série de dificuldades. Se você pegar quais jogadores do São Paulo podem decidir um jogo, você vai forçar aí, né, para achar quatro. Não tem. Não tem. Então, ele consegue fazer o São Paulo funcionar desse jeito. A única coisa que acaba ficando aí na questão do Dorival, que acho que é um problema dele também, Dorival, que a gente vive num mundo midiático. Esse mundo midiático exige também que você se comunique bem. Então, fazer marketing do seu trabalho não é uma coisa ruim. Fazer marketing e vender coisas falsas, isso é ruim. Então, fazer o bem feito, também o Dorival poderia se esforçar em fazer. Porque é o jeitinho dele. Vai ali, vai aqui. Ele pode sim escrever um livro. O cara foi um jogador de futebol, tem várias experiências interessantes na carreira, tem uma história de vida, de superação pela doença grave que ele enfrentou. Então, ele tem tudo na mão, sabe? Agora, também cabe a ele fazer um pouco esse movimento pró-mídia, né, para ele poder se colocar de outra forma. Talvez mudar o tempo do verbo. Talvez. Talvez seja uma dica que poderia se dar ao Dorival. Agora, também não tem o fato de que o fato de Dorival ser como ele é também faz parte do negócio. Acabei de falar, ontem em todas as respostas ele elogiou o grupo e tarará o tempo todo. É como a Marília diz, o fato dele jogar água na fervura sempre não é, na verdade, um grande... É por isso que ele não precisa mudar. É uma grande vantagem. É, por isso que talvez ele não precise mudar. É uma ótima vantagem para ele. Ele nunca está nos holofotes. É, eu acho que a gente não pode colocar numa forma, né, montar um frankenstain do técnico ideal. É o cara que faz, que fala, que explica, que fala com os jogadores de um jeito, com a imprensa de outro jeito. Ele pode lapidar a forma dele. Acho que depois de tantos títulos, em tantos clubes, por altos e baixos na carreira também, porque faz parte da carreira de todos eles, ele no atual momento dá esse... Duas tapas de luva de peleca por semana na diretoria do Flamengo, sem precisar mudar o tom de voz nem o tempo verbal, está excelente, né? Está excelente. Eu acho que, em que pese, e nesse caso seremos corporativistas, e vou usar aqui do meu privilégio de conhecê-lo pessoalmente, de ele contar com uma boa vantagem, porque por ele ser um cara muito legal, ele é muito legal de trabalhar, ele é muito legal de entrevistar, ele é gentil, ele é paciente. Eu estou dizendo que ele é meu amigo, ele não vai na minha casa, não é isso. Sim. Mas é um cara educado, um cara que quando você... Ajuda. Ajuda. Então, ajuda no trato. E assim, é impossível... É um cara que... Tu fala, ah, o Dorival Júnior... Ele fala assim, ah, não, esse cara eu não gosto. É impossível. Não tem... É impossível. É isso, eu falo, pô, esse cara aí me sacaneou, não tem esse papo. É impossível, entendeu? Então, as pessoas... Toda vez que você vê quando começa um jogo, tem lá um abraço informal do ex-time, ou dos ex-companheiros, não tem um jogo, ou um estádio que ele vai, pode ser do Atlético Paranaense, pode ser o do Esporte, como ele foi tratado na Ilha do Retiro, pelas pessoas. Então, assim, é impossível que isso não conte no... Conta mais do que mapa de calor no final das contas, depois de 40 anos de carreira. 30 anos de carreira. É um cara muito legal. E o que fizeram com ele ano passado no Flamengo, conta a favor do jeito que ele é. Porque ele não é um cara vingativo. Ele não deu um pio. Não, ele fez lá, lamento, infelizmente, gosto muito do Flamengo e tal. Mas ele não... Ele pode até, obviamente, deve humanamente se sentir traído e ter ficado desgostoso com a relação com o ex-dirigente do Flamengo. Desculpa, entrou um negócio no meu olho. Mas é um cara elegante. Não precisa ter verniz para ser elegante, entendeu? O verniz é só... Ele não é espalhafatoso, ele não é esnobe. Essas coisas que, eventualmente, tiram da pessoa uma simpatia que você podia ter de graça. No caso dele, a gente tem de graça. Não é soberbo, né? Inclusive, contrastava um pouco com a imagem que o Flamengo, enquanto time, clube, exercia até então. Na passagem dele pelo Flamengo, ele também baixou essa soberba, esse... A ponto de não se considerar melhor do que qualquer outro adversário, a ponto de elogiar os adversários, a ponto... Nada... O ano passado, ele também... O malvadão, sob a direção dele, ele foi descansar o malvadão. Entrou um time competitivo. E a torcida foi junto. É, exatamente. A torcida gostou. Gosta até hoje, gosta muito dele. Então, ele fala, não, chegou no limite, queremos mais, não sei o quê, mas as experiências depois do Dorival não são exatamente... Então, eu queria falar um pouquinho sobre se chegou no limite e não queremos mais. Cara, o cara foi contratado para tirar o Flamengo para começar o ano de novo. Ah, vamos pensar no ano que vem. Aí ele vai, faz a coisa funcionar, andou um pouco. Andou bonito até nos primeiros 30 dias, 45 dias. Depois deu uma oscilada, ganhou, foi campeão e chegou no limite. Limite do quê? Limite da minha paciência. Entendeu? Misericórdia. Vamos conversar com o treinador. O que falta? O que precisa fazer? Qual jogador precisa sair? Qual jogador vamos contratar? Não, o Flamengo dá um bico no treinador. E renova, mantém todos esses caras que estão aí, que agora vai ter que mudar tudo de novo. Está errado o Dorival, que estacionou, ou está errado a gestão do Flamengo? Cristo Redentor, né? Acho que não precisa juntar o Lé com o Cré para entender. Arnaldo, vou voltar a fazer a pergunta que alguém mandou aqui e passou o nome dele, eu falei no começo, mas repito e emendo com o que diz aqui o Vitor. Primeiro, calma, porque o São Paulo e o Dorival ainda não enfrentou ninguém que está no G6 do Campeonato Brasileiro. A única derrota do São Paulo ainda era com o Senna para o Botafogo. Esse é um ponto. E a segunda é o que o Vitor pergunta. Já pode dizer que o São Paulo é postulante a algum título? Ou ainda é cedo? Pergunta ele. Por quê? Vamos combinar. Quando ele chegou era 45 pontos. Enfim. Só posso fazer uma coisa, só para juntar junto com o do Massini. Eu entendo que as pessoas mudem a expectativa. Então, assim, de fato, o Dorival foi contratado para salvar a temporada. E ele salvou. Não acho que a solução por chegar no limite seja a demissão. É o extremo do extremo. Isso no Flamengo. No Flamengo. Como eu também não acho errado as expectativas do São Paulo terem mudado em apenas um mês. Porque as coisas aqui no Brasil, neste microcosmo, nesta bolha que a gente vive, em 10 dias os times fazem 4 jogos. As coisas de fato mudam em 4 jogos. Então, está tudo bem o São Paulino querer mais coisas. Precisa ver se o time é capaz de oferecer, o elenco é capaz de oferecer. Acho que hoje, mudar a expectativa de 45 para 75 é um pouco demais. Mas de 45 para 55 não é. 55 é Libertadores. É, acho que esse é o ponto. A transformação de expectativa do Flamengo, depois que o Dorival entrou em um mês, foi... Foi essa. Saímos de salvar a temporada para postular todos os títulos, porque o elenco do Flamengo permitia isso. É isso. O jogador do elenco do São Paulo não permite isso. O elenco do São Paulo, se alguns jogadores fundamentais saírem do departamento médio, se algum reforço importante for contratado no meio do ano, pode postular alguma coisa. Agora, o que você tem de palpável é transformar o brasileiro, não numa luta contra o rebaixamento, mas numa luta por uma vaga na Libertadores. Sexto, sétimo, oitavo. Na Copa do Brasil, acho que não tem cacife, por conta dos adversários serem, a partir da próxima fase, São Paulo passa alguns muito fortes, mais jogadores capazes de decidir partidas. E na Copa Sul-Americana? Na Copa Sul-Americana, eu vejo como a Europa liga. É um torneio... Quem é o rei da Europa liga? É o Sevilha. Por quê? Nunca teve o melhor time. Porque o senhor zicou o Arsenal. É, também. É, por isso. Mas é um time acostumado a expectativas mais baixas. E a Europa liga, assim como a Copa Sul-Americana, é uma completa loteria. Você não sabe quem vem da Libertadores. Quem vier da Libertadores, se vier algum time mais forte, vai ter mais chances de ganhar que o São Paulo. Como foi o Del Valle no passado. O Del Valle era mais time que o São Paulo. Agora, o São Paulo poderia ter jogado a final de uma outra forma. Poderia, mas o Del Valle era mais time que o São Paulo. Agora, o resultado de ontem. Quarta rodada para alguns times da Libertadores. Alguns que estavam ameaçados de cair na Sul-Americana já começam a reagir. O Galo é um deles. Ah, o Galo vai disputar a Sul-Americana. Agora, você já tem a perspectiva do Galo ficar na Libertadores. Mas pode ainda acontecer de cair um time na Sul-Americana lá mais forte do que o São Paulo pode. O time do São Paulo, como disse o Massini, continua o mesmo, em termos de limitação técnica. O clube São Paulo continua o mesmo, com suas mazelas, como a Marília falou. Com o departamento mais problemático do país, com problemas financeiros. O que mudou foi os resultados, o astral, a confiança desse grupo limitado de jogadores. E sim, dá para rever perspectivas, mas não a ponto de... Agora passa a ser postulante aos títulos como o Flamengo Dorival se tornou rapidamente. Esse jogo, especificamente, esse jogo contra o Goiás, vai enfrentar o Goiás, que não vem bem. Está praticamente na fronteira, na fronteira do rebaixamento. É o primeiro clube que está lá respirando a fronteira da zona do rebaixamento. Não tem um poder de fogo muito acentuado, comprovadamente. Eu estava dando uma olhadinha aqui. Fez seis gols até agora no Campeonato Brasileiro e tomou 13. Exatamente o dobro de vantagem tem o São Paulo. O São Paulo fez 12 gols e tomou seis. É isso, né? É um número que está aqui, já registrado aqui. Isso prova que vai enfrentar um time que ele gostaria muito de pegar nesse retorno de cansaço, jogadores voltando. Eu acho isso. Eu acho que a tabela agora começa a ser um pouco mais leve para o São Paulo. Ele pode mesmo ganhar o próximo jogo, o outro, aí que enfrenta uma certa dificuldade. Mas vai caminhando. Não é o futebol dos sonhos, mas vai caminhando. Mas para esse fim de semana, Rodrigo Nestor e Arboleda devem voltar. O Dorival Júnior vai fazer um treino na sexta-feira no CT, que aí vai reunir a maior parte do elenco. Inclusive quem está na Venezuela, quem está voltando da Venezuela neste momento. E ali a gente vai ter uma definição. Mas a princípio, tanto o Nestor quanto o Arboleda voltam e vão estar à disposição. A não ser que a gente tenha alguma surpresa pelo caminho até a partida de sábado. Mas a princípio os dois retornam para reforçar o São Paulo no fim de semana. E o lado positivo desse descanso que a gente citou é que nomes coloras, por exemplo, como o Caleri, como o Luciano, como o Beraldo, como o Caio, como o Rafinha, vão chegar mais inteiro para um jogo que marca um ponto importante do São Paulo. Porque o São Paulo depois vai ter um segundo jogo dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Um segundo jogo consecutivo dentro de casa no Brasileiro. E é uma oportunidade do São Paulo já se estabelecer como uma equipe de G6. Porque a gente tinha muitas dúvidas sobre como seria o São Paulo no Campeonato Brasileiro. E esse início do Dorival faz o torcedor crer em muito mais do que aquela continha de 45 pontos que a gente sempre falava. E enfrentar o Goiás dentro de casa depois de vencer o Vasco da forma que o time venceu na última rodada. É uma ótima chance para a equipe embalar e se estabelecer como uma equipe da primeira parte da tabela do Brasileiro. Então pessoal, o São Paulo chegou agora há pouco, 4 da manhã. Essa madrugada de quinta-feira a São Paulo. E houve uma alteração, né? O Dorival Júnior vai botar o pessoal para treinar às 11 da manhã. E chegam, vão direto para o CT, descansam. 11 da manhã fazem e aí ganha mais um treinamento. Treinar hoje e treinar amanhã. A expectativa é um time, é força máxima do Dorival, né? Que seria aí Rafael, Rafinha, Beraldo e Arboleda. Sim, Arboleda e Nestor voltando. Caio Paulista no meio, Gabriel Neves, Pablo Maia, Nestor. Luciano e Caleri. E aí fica aquela dúvida no meio, se vai o Agerson, se vai o Marcos Paulo. Mas esse deve ser o São Paulo de sábado, contra o Goiás às 9 da noite. Eu acho que é sempre uma pedra no sapato. E o Dorival identificou na volta que era possível descansar. O São Paulo saiu 4 da tarde da Venezuela. Foi para o Panamá, pegou um avião, veio para o Brasil. Foram 12 horas aí nesse trajeto. Mas eu acredito que os jogadores conseguem descansar no avião. Mais o sono. Quando chegar em São Paulo, ele consegue fazer mais um treino. Veremos, né? Lembrando que ele poupou praticamente o time todo. O outro entrou no final do segundo tempo aí, contra o Porto Cabelho. Então, a expectativa é o Morumbi com mais de 50 mil torcedores. E o São Paulo aí buscar 3 pontinhos aí. Por mais que seja uma pedra no sapato, é obrigação, né? E aí vem a discussão, né? Ah, mas você não pode se animar tanto com o São Paulo. O São Paulo ter feito grandes partidas. E os outros, não, está saindo resultado. Gente, está tendo resultado, entendeu? Ponto. O futebol não é maravilhoso? Não, longe disso. Não é o Manchester City, já falei. Mas, de pouquinho em pouquinho, de 3 em 3 pontinhos, o São Paulo vai avançando. Entendeu? É muito cedo você ter uma expectativa maior a nível de conquista. Mas, quem sabe? Se der em Morumbi, por que não? Até porque o único time que está mais constante hoje é o Palmeiras. O Atlético está melhorando o seu desempenho, mas o Flamengo continua com problemas. Então, assim, por que não? O Fluminense que estava na onda da crista, agora deu uma caída. O São Paulo está se mantendo ali, entendeu? Claro que a sua América, em tese, seria mais viável. A Copa do Brasil, na próxima fase, vai ter a confronto de dificilmes. Que o São Paulo também, no Brasileiro, depois do Goiás, vai ter também a confronto de dificilmes. E aí, agora, o time do São Paulo e o Dorival Júnior terão que mostrar aí se o São Paulo é capaz de bater de frente, conseguir vitórias e pontuar. É isso. Entendeu? Mas não adianta viver por daqui a duas semanas. É viver o próximo jogo. O próximo jogo é o Goiás. São Paulo tem que buscar três pontos. Chegando aos três pontos, possivelmente entrar dentro do dia seis. E, assim, você pensando como estava no início do Brasileiro, é impensável, né? Então, assim, é de se aplaudir o trabalho que tem feito o Dorival. Agora, feijão com arroz, com uma equipe com bastante posse de bola, sabendo o que faz com a bola, não tendo pressa para jogar, com preocupações defensivas, um ataque, fazendo gols de contra-ataque, fazendo gols de triangulações pelo meio. Então, assim, cara, tem coisas boas, tem coisas boas. Tem muita coisa a melhorar. E, sim, tem necessidade de reforço. Mas o São Paulo tem money no bolso para investir? Não, assim, vamos lá. Um passo de cada vez, um jogo de cada vez. É assim que tem que ser. Agora, a sequência, né? Depois dessa hiper-mega-supervia viagem para a Venezuela é interessante, porque o São Paulo vai ficar em São Paulo no fim de semana, depois contra o esporte, depois sai para jogar contra o Grêmio no Sul, e depois mais uma boa 50 em São Paulo, né? Então, aproveitar a Goiás aí, que jogou contra o esporte para pontuar, para vencer, e contra o Grêmio já é um jogo mais enjoado. Mesmo que o Grêmio tem um time máximo, mas o Grêmio na arena é um jogo complicado e você tem o Suárez aí metendo cada golaço, hein? Não é mole não. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí com boas notícias, né? O Nestor e a Boleira voltando, que parecem que tiveram lesões graves. Foi mais cansaço muscular mesmo. E aguardando também a recuperação de outros jogadores que estão perdidos no departamento médico. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, e se puder nesse vídeo, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações, amigos, a todos. Uma ótima quinta-feira e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet, sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o pulo do gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos antes de você nem precisar aparecer. E aí que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber. Obrigado. Obrigado.